Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é alguém vem te procurar com a cabeça baixa. Vou falar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá bom? Energia da mesa hoje é a energia da ciganinha, tá bom? Então coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da ciganinha na sua vida. Pessoal, eu tenho a promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. Ao sábado, só até as 14h, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo aí, pessoal. Lá você encontra dicas de banho, orações, simpatias testadas e comprovadas, tá? Quem tá gostando do canal, fala pra mim a sua cidade, seu estado, seu país. Fala pra mim aí, pra poder mandar um alô pra você, tá bom? Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Ele ou ela vai vir atrás de você de cabeça baixa. Uma pessoa vai vir atrás de você de cabeça baixa. Vamos ver o porquê? Por que que essa pessoa vem atrás de você? Vamos dar início a nossa tiragem. Opção 1 é o cristal vermelho. Opção 2 é o cristal da cor roxa. Opção 3 é o cristal amarelo. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que mais te chamar a atenção, tá? Se não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou iniciar pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Alguém vem atrás de você de cabeça baixa, tá? Vamos ver aí quem é essa pessoa. Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa aí. Pra você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa que vem atrás de você, primeiro eu vou fazer a leitura pra você que já foi casado ou casada, já foi namorada ou namorada, já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Já morou junto. Essa tiragem inicial é pra você. Essa pessoa que vem atrás de você de cabeça baixa é uma pessoa que provavelmente vocês brigaram feio, discutiram, fizeram fofoca pra separar vocês, tá? O relacionamento de vocês acabou por meio de fofocas. Terceiras pessoas opinaram no relacionamento de vocês e isso levou à finalização, ao afastamento. E essa pessoa hoje é uma pessoa que vocês podem estar bloqueados, vocês podem estar sem se falar, tá? Ou quem está falando está tendo uma comunicação muito pouca, aquela comunicação meio vazia. Essa pessoa está começando a entender, depois de ter feito reflexões, que o relacionamento de vocês realmente acabou por ter ser as pessoas que estão se metendo. Pode ser parente, pode ser amigos, cada caso é um caso. Bom, essa pessoa entende que o melhor momento seria ele ou ela te procurar, sem fazer cobrança, tá? Te procurar pra poder buscar um entendimento. Qual seria esse entendimento de ambas as partes? Seria uma forma de vocês conversarem decentemente para poder achar aonde foi o erro, quem cometeu o erro, tá? Até mesmo pra algumas pessoas, essa pessoa já tem a consciência que ele ou ela errou. E por isso essa pessoa pretende agir com rapidez, tá? Com honestidade, além de tudo, pra poder acabar com essa dificuldade, acabar com esse isolamento. O as de espadas, fala pra gente, pessoas que estão vendo esse vídeo, no seu caso, você que está assistindo, vai ter um recomeço com essa pessoa, logicamente, se você quiser. Após uma conversa, essa pessoa vem na sua direção, buscando ter uma conversa com você. Conversa essa com foco de resolução do problema. O que seria isso? Essa pessoa vem até você pra esclarecer determinadas situações, acreditando ele ou acreditando ela que você também tem esse interesse de resolver. É uma pessoa que vem no racional, tá? Vem fria ou frio, vem na lógica, pra buscar aí a verdade ou falar até a verdade pra você. Fato é que depois dessa conversa, eu vejo um bom senso entre vocês, eu vejo resoluções, eu vejo transparência, aonde a certeza vai virar realidade, ou seja, um entendimento depois que essa pessoa agir com a dignidade de ser honesta ou honesta com você. É muito claro aqui, a Ciganinha manda te dizer, na carta 9 de Paus, que essa pessoa ainda acredita no relacionamento de vocês, na possibilidade de ter esse relacionamento, existe uma energia de sentimentos dessa pessoa por você ainda, essa pessoa tem desejos e também acredita que você possa ainda gostar dele ou gostar dela. Por isso, essa pessoa vai se movimentar com essa resolução. E no meio disso tudo, essa pessoa vem com a esperança da renovação. Por isso que pra muitos de vocês, depois desse esclarecimento, haverá uma declaração também, tá? Se a pessoa vai confessar que não te esquece ou não te esqueceu, algo nesse nível. Mas o que que a Ciganinha manda te dizer? Esse afastamento vai acabar, tá? Haverá uma aproximação para poder buscar o equilíbrio, tá? Essa pessoa vem no racional, essa pessoa vem demonstrando que ainda tem sentimentos, embora com um pouco de sentimento travado, porque não sabe qual vai ser a sua recepção com ele ou com ela, mas sim, essa pessoa está disposta ou disposta, tá? A trazer essa abertura para vocês, para vocês voltarem a ter comunicação. Aqui a espiritualidade fala, tá? Que esse ser humano vai levantar esse obstáculo, vai vir até você para resolver esse obstáculo. Por isso que essa pessoa vai tocar nisso. Porque o intuito dele ou dela é resolver esse obstáculo, tá? Quatro de espadas fala para a gente que essa pessoa vinha fugindo de você, vinha evitando falar com você, porque também não sabia o que fazer e como lidar com essa situação. O valente de espadas fala que essa pessoa vem te mandando uma mensagem, à medida que vocês forem se abrindo, essa pessoa vai confessar para você que as coisas não estão bem legais e aí vai trocar-se uma conversa aonde vai falar dos momentos difíceis e também vai falar da situação de vocês e essa pessoa vai demonstrar a capacidade de resolver essa questão. Ou seja, essa pessoa está com uma boa intenção, volta, vem atrás de você com cabeça baixa no intuito de trazer resoluções para a sua vida, ou seja, a espiritualidade através da ciganinha fala que as coisas vão caminhar para você. Vou revelar a suposta letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando que hoje a tiragem é só para quem teve relacionamento com essa pessoa, tá? Vamos ver quais são as letras? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma tiragem para muitas pessoas, tá? Adapte a sua situação, mas o passado vai bater na sua porta. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra X, pessoal. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, a letra R. Do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, temos a letra P. Quinta letra, a letra C. E a sexta e última letra de hoje. A letra Y, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vem atrás de você de cabeça baixa. Você gostou, né? Não precisa nem falar, estou sentindo daqui a sua alegria. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Pessoal, participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta. Então, sábado, são até as quatorze horas, tá? E quero falar pra vocês também o seguinte. A resposta é via por gravação de áudio ou gravação de vídeo. E também temos a promoção da consulta completa, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Quem já fez sabe que funciona e gosta, né? Meu site é o ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo, tá? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Cristal da cor roxa. Alguém vem te procurar de cabeça baixa. Vamos ver por quê? Essa leitura é pra você que teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, já foi noivo, noiva, já foi casado, casada. Vamos ver por que que essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativar a igreja na ciganinha, na sua vida. Começamos com uma dama de ouros. Por que que essa pessoa vai te procurar? Essa pessoa que passou na sua vida. Bom, porque essa pessoa hoje se encontra com mais clareza mental. Essa pessoa sabe que precisa trazer uma mudança pra situação de vocês. Essa pessoa quer fazer isso. Essa pessoa não consegue te esquecer. É uma pessoa lenta, por isso que pra muitos de vocês já demora um tempo, né? Muitos de vocês estão nessa situação há bastante tempo. Essa situação agora vai começar a andar. Haverá um reviravolta onde essa pessoa vai ofertar estabilidade pra você. Essa pessoa planeja agir, gente. Essa pessoa aqui hoje está com mais clareza mental. Sabe que tem paixão, sabe que tem desejo, sabe que gosta de você. Haverá uma movimentação para uma aproximação desse ser humano com você. A espiritualidade é muito clara quando fala que essa pessoa aqui ainda vai tentar te conquistar. Vai te procurar sim, de cabeça baixa, porque tem sentimentos. Simplesmente isso. Porque não te esquece, te deseja, apesar do tempo pra algumas pessoas, essa pessoa não sabe como ficar afastada ou afastada de você. Planejou determinadas coisas e deu tudo errado. Então, essa pessoa agora acredita muito, tá? Que pode criar uma oportunidade e pretende agarrar essa oportunidade para ter essa aproximação com você. A espiritualidade fala que esse ser humano aqui vem, vem disposto ou disposta te dar um presente, tá? Esse presente, cada caso é um caso, mas essa pessoa vem te presenteando de alguma forma e junto com esse presente vem o pedido de desculpa e a intenção, tá? De ter um início, uma aliança com você novamente. Essa pessoa está com uma visão totalmente diferente da época que você conheceu ele ou conheceu ela. Essa pessoa vibra uma boa energia. Esse ser humano tem paixão, tem desejo sexual e vai agir com honestidade com você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo aqui. garganta está ruim. O 4 de espadas fala que por muito tempo essa pessoa vinha tentando se enganar, tentando enganar ele mesmo ou ela mesmo. Por isso, fugia desse envolvimento. Mas, de um mês pra cá, essa pessoa vem fazendo uma reflexão forte dos prós e do contra da vida dele ou da vida dela. E feito isso, essa pessoa entendeu que não vale a pena ficar longe de você. 4 de ouros fala que essa pessoa tem muito apego a você. Não te esquece de jeito nenhum. E hoje te vê de uma forma totalmente diferente. Por isso que vem de cabeça baixa te procurar. É fato, vai acontecer. 5 de ouros fala para você o seguinte, se a pessoa está triste, está se sentindo sozinho ou sozinha, não vive uma boa situação, não superou esse relacionamento, não superou o fim do relacionamento de vocês, acredita ele ou acredita ela que você também não superou, por isso, vai arriscar a se movimentar para poder ver realmente como você está, como você vai se portar. se a pessoa tem medo de ter te perdido de vez ou de te perder de vez, por isso sabe que tem que fazer escolhas e vai fazer essa escolha. Essa pessoa vem fazendo constetação sobre o seu gostar, sobre algumas situações que passaram também na vida de vocês. Essa pessoa vai chegar na sua frente e vai perguntar para você se você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, tá? Pode ter certeza, o cigano não erra, gente. Essa pessoa vem na sua frente fazendo essa pergunta. Quatro de paus fala de estabilidade, momentos felizes, celebrações entre vocês. Fala também que essa pessoa pode ser o seu novo amor com a energia do velho, logicamente, mas essa pessoa vem querendo uma união com você, vai fazer você entender que ele ou ela ainda te ama, tá? E essa pessoa vai te trazer recompensas e alegrias merecidas. Ou seja, a espiritualidade fala para você que essa pessoa tem um arrependimento grande por alguma coisa que te fez, quer recompensar isso, achou que conseguiria te esquecer com facilidade, não foi assim, não conseguiu te esquecer e volta te pedindo perdão ou desculpa, volta de cabeça abaixo. No único intuito de se aproximar de você para que vocês possam obter algum tipo de relacionamento ainda. Existe amor, vontade e desejo de estar com você e por isso essa pessoa fará isso, vai se aproximar com um desejo único e pleno de estar com você, meu lindo ou minha linda. Forte demais, hein? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação, todo dia eu falo isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like que você ajuda o nosso crescimento. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, a letra T, segunda letra, a letra O, terceira letra temos a letra K, quarta letra temos a letra Q, quinta letra a letra J e a sexta e última letra a letra S, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que venha te procurar de cabeça abaixo. Que gostoso, hein? Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da ciganinha na sua vida. Essa foi a opção do cristal roxo. Vamos agora pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu o cristal amarelo. Tem uns alôs aqui que eu vou mandar aqui, gente? Senão a pessoa fica me cobrando. Vamos lá. Só um minutinho. Bom, calma aí que eu vou mandar o alô agora, hein? O alô vai pra Elza Nascimento, vai pra Cida Cardoso, Nadir Pessoa, tudo bem, Nadir? Vai pra Olívia Margarida, vai pra Sabrina Vigília, vai pra Sani Oliveira, Célia, vai pra pra quem? Júnior César, tudo bem, Júnior César? Gratidão, Bruna Moreira, vai pra Márcia Cristina, um alô também para quem, para quem, para quem? Para Terezinha. Muita gente participando do canal, deixa o seu nome também, que o Cigano manda alô pra você, tá? Bom, pra você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, alguém vem te procurar de cabeça baixa, tá? E por quê? Vamos descobrir, vem, vem comigo, vamos descobrir por que que essa pessoa vem te procurar de cabeça baixa. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda à sexta, ao sábado ou só até às quatorze horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui completando 20 anos aqui com vocês, tá bom? Gratidão a todos vocês. Bom, quatro de pausa, essa pessoa que vai te procurar de cabeça baixa, simplesmente essa pessoa quer estabilidade com você, quer uma amizade, dessa amizade inesperada, quer recuperar o amor que vocês tinham. Exatamente, você já teve relacionamento sério com essa pessoa, você já foi casada ou casado, já morou junto, essa pessoa veio atrás de você querendo aí recompensas merecidas, querendo uma harmonia por você. Essa pessoa acredita muito que vocês ainda podem se unir um ao outro. Existe amor, vontade, desejo. Esse ser humano quer superar, tá? Alguma coisa que te fez? essa pessoa quer uma união com você verdadeira. Esse ser humano acredita que é o caminho natural das coisas, é vocês ficarem juntos novamente. Essa pessoa tem uma paixão forte por você e quer uma harmonia, tá? Essa pessoa hoje tem um entendimento que vocês merecem ter essa harmonia, que vocês merecem fazer as pazes. Essa pessoa vibra uma energia de te procurar, sim, volta de cabeça baixa, acreditando também, tá? Que você tem sentimentos por ele ou por ela. Esse ser humano é uma pessoa um pouco mandona ou mandão, achava que poderia fazer de você o que ele ou ela quisesse, não saiu assim, né? Até porque você tem sua personalidade e agora essa pessoa está tomando força, coragem para vir até você. Essa pessoa sabe que tem que tomar iniciativa para poder recuperar o relacionamento com você e essa pessoa vai fazer isso, tá? Essa pessoa não te esquece e quer recuperar a família ou quer construir a família com você novamente. Fato é que essa pessoa vai se mexer no curto prazo de tempo aí, tá? É um ser humano que vê em você total possibilidade desse relacionamento ficar ainda melhor, tá? Essa pessoa gosta de você e vai te provar isso logo, logo. A espiritualidade através da ciganinha manda te dizer o seguinte, seus pedidos estão sendo ouvidos, o melhor pra você vai acontecer, então não tenha dúvida, não bote empecilhos no seu caminho. A espiritualidade fala que muita coisa não acontece pra você por falta de confiança. Esse ser humano volta pra você, sim, a espiritualidade tá trazendo esse presente pra você, demorou pra muitas pessoas, tá demorando pra outras pessoas, porém agora chegou o momento da colheita, se você acredita coloque aí, está feito, essa pessoa vem até você, vai dar planos pra poder vir atrás de você, vai se dedicar a você e resolver aí afastamentos, resolver briga, bloqueio. Oito de espadas fala que essa pessoa aqui estava bloqueado ou bloqueada por você ou tinha te bloqueado, agora vem, tá? Vem querendo resolver tudo, acabar com os conflitos, pra quem foi traído ou traída, esse ser humano se arrepende amargamente, depois que fez isso com você, tudo deu errado e essa pessoa vai compensar você agora. A espiritualidade não erra, tá, gente? A espiritualidade traz pra você essa resolução dos seus obstáculos com esse ser humano aqui. Vem aí uma estabilidade familiar, uma recuperação da família pra quem tinha família ou vem aí a chance de colocar os planos em prática pra ter a sua família e essa pessoa vem te ofertando isso. Eu vejo um clima de amor, eu vejo paixão, vocês estão muito sincronizados, tá? Você pensa nessa pessoa, essa pessoa imediatamente pensa em você, um fica puxando a energia do outro. Essa pessoa vem de cabeça baixa, te trazendo alegria e se declarando pra você, exatamente. Haverá ainda uma declaração dessa pessoa pra você que tá vendo esse vídeo aqui, tá? Essa pessoa agiu com imaturidade, não pensou direito, se arrepende muito e por isso você vai ter a oportunidade de dar as cartas, tá? A espiritualidade fala que agora vai ficar na sua mão essa situação, só vai depender de você o melhor para acontecer nos seus caminhos. Então, agradeça desde já a espiritualidade por essa felicidade que chega pra você de uma forma única, tá, gente? Você vai conseguir seu objetivo de ter aquele amor que você achava impossível de se estabelecer, né? e ainda a ciganinha manda te dizer você não precisa me indigar amor de ninguém, tudo que é seu eu trago na sua mão e é isso que a ciganinha está fazendo e junto com isso vem prosperidade amorosa, prosperidade financeira e sucesso material. Se você gostou, coloque três vezes o número sete a palavra ativar, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, vou revelar aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido desse Exu aí pra você eu sou o Cigano Igor primeira letra lembrando, se a letra não combinar não quer dizer que não seja pra você, tá? É apenas uma tiragem para várias energias então adapte a sua situação e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal primeira letra é a letra G segunda letra temos a letra Z terceira letra é a letra E quarta letra é a letra U quinta letra a letra M sexta e última letra a letra W do nome do sobrenome do apelido um grande beijo no coração de todo mundo que todo povo cigano traga pra você prosperidade amor e felicidade e saúde compartilhe o vídeo aí